Eu vou já entrar de carrinho, quantas saudades tens tu dos Fora da Boia? Ei a fogo, sabes que é assim um sentimento agridoce, a banda Fora da Boia ensinou muitas coisas mas sinto que estava na altura de fazer algo sozinho, há muito tempo que eu queria e já há muito tempo, a própria banda também já devia sentir isso há algum tempo, sendo vocalista, sendo guitarrista e compositor, que já era na banda, é óbvio que um dia iria ganhar asas, mas o que eu tenho saudades é daquela época, que era tudo tão inocente, era tudo a primeira vez, era tudo novidade, tocar num bar todo podre, sem condições nenhumas, nós tínhamos de carregar o nosso próprio material, é algo que hoje em dia é um bocadinho mais fácil porque tenho uma equipa gigante que faz isso por nós, por isso era trabalhar em todos os aspectos, marcarmos nós os próprios concertos, por isso tenho saudades disso e ao mesmo tempo não, porque era uma gana trabalheira e sozinhos era sempre muito mais complicado. E depois disso tu foste para os ídolos e como é que foi o teu percurso a partir daí? A partir dos ídolos é que foi uma aventura, a partir da vitória no programa fui estudar para Londres, terei lá um curso não só de voz, técnica vocal, mas também alguma teoria musical, bateria, coro, produção musical, essencialmente a produção musical é que me veio a ajudar agora neste caminho, ao fazer tudo sozinho, a produzir, não só para mim mas para outros também e por isso fiquei quase autónomo graças também a essa aprendizagem em Londres que quando voltei comecei a iniciar-me nos covers, nas versões e desde então são dois discos, um EP e concertos pelo país fora, espero que dure para sempre, não é? E era isso que eu te ia perguntar, tu quando saíste dos ídolos estás à espera de ter este sucesso todo? Não, não, e nem sei o que é isso, o sucesso, não é? Se é isto ou se ainda há algo mais reservado, por isso tenho sempre algum cuidado com as palavras porque não sabemos quando é que podemos ir ao fundo ou quando é que podemos estar no topo e nunca esperei realmente ter assim tantos concertos e tanta aceitação e tantos seguidores e metade do sucesso é sem dúvida graças às pessoas que partilham a minha música, continuam a apoiar-me e a enviar-me mensagens, essa é a grande razão pela qual eu tenho algum sucesso, o resto é muito trabalho, algum trabalho de equipa também graças à Universal, amigos, família que me apoiam sempre, sempre incondicionalmente mas nunca esperei ter o que tenho hoje em dia, naquela altura, no ídolos acho que é também fruto de algumas edições anteriores em que muitos vencedores e alguns concorrentes não conseguiram, de certa maneira nem queriam vingar mas o que eu queria era ter o que eu tenho hoje em dia, mas como nunca tinha acontecido antes com alguém ou algum concorrente então estava mesmo às escuras e nunca esperei que fosse acontecer isto. E quais é que foram as tuas maiores dificuldades neste percurso todo? Acima de tudo, encontrar o estilo, encontrar aquele primeiro cartão de visita acho que as pessoas estavam, não sei o que é que estavam à espera e por isso mesmo é que é difícil nós aparecemos como intérpretes, só cantamos covers, só cantamos versões e acima de tudo acústicas ou seja, nunca me viram com eletrónica, nunca me viram em palco com uma banda e por isso foram 3 anos de muita busca, muita procura a conhecer pessoas, viver para Lisboa, a fazer esse sacrifício, sair da zona de conforto, sair do Algarve fora de casa, longe dos meus pais e do meu irmão e realmente essas foram as maiores dificuldades. Qual é que achas que é a vantagem de ter os dois bailarinos contigo em cima do palco? Olhe, eu sempre fui um apaixonado por dança e acima de tudo sempre recebi muitos vídeos de bailarinos que sempre incorporaram as minhas músicas nas suas danças, principalmente as músicas mais tristes e sempre me comovi imenso o melhor exemplo disso foi até num programa que eu acho que sabes dançar em que usaram a minha música tu e eu então aí é que foi se calhar um grande boom para também dar alguma força a alguns bailarinos a usarem mais as minhas músicas mas sem exceção, todas as músicas sempre tive bailarinos a dançá-las e é muito bom ver a música ir para outra arte as minhas letras serem interpretadas por movimentos, pelo corpo e é sempre um grande complemento e eu fico sempre apaixonado porque eu não sei dançar, acho que sou muito fraco e por isso fico sempre surpreendido com as coisas que muitos fãs fazem e agradeço por isso.